O Pissarras é um rio praticamente navegável. Com o tempo ele foi assoreando e foi fechando até que teve necessidade de se fazer uma dragagem. Esse arvorido que dizem que foi o mangue tirado, não era. Esse arvorido foi o arvorido próprio que dá na beira do rio, que ele assoreou o rio. Então não tinha como fazer uma dragagem, uma limpeza sem tirar esse arvorido do rio. Como que vai limpar uma vara sem mexer nela? Agora, se esse arvorido que fosse tirado, se fosse para construção, aí seria. Mas não foi. Foi para desafogar esse pessoal desse enchente, esse grande prejuízo que teve a população de Pissarras. Pissarras só tem que agradecer esse prefeito Humberto Teixeira, porque essa não é uma das primeiras obras, grande obras que foi feita no Pissarras. Ele já fez a praia de Pissarras, que foi 12 anos de duração, para que Pissarras não fechasse as portas para o turismo. Já fez, está fazendo e vai fazer mais ainda para o Pissarras. Nós temos que parambizar esse prefeito. Ele merece todo o nosso apoio.